Olá, está no ar mais um TVE nos festivais, desta feita em Cachoeira do Sul para acompanhar a 23ª edição da Vigília do Canto Gaúcho. Este ano o festival vem com novidades. A competição acontece em duas linhas diferentes, a de Manifestação Rio-Grandense e a Campeira. A linha Campeira canta os usos e costumes das líderes do campo, representando as raízes da cultura crioula do Rio Grande. Na linha de Manifestação Rio-Grandense, as composições têm mais liberdade na escolha dos temas da cultura gaúcha. Nós achávamos que estava na hora da Vigília dar uma mexida e nós vínhamos há muitos anos mantendo a linha Campeira. Mas as músicas que nós recebíamos, as letras, já tinham traçado, já meio definido, meio a meio. Nós recebíamos músicas lindíssimas campeiras, mas também tínhamos músicas com um enfoque mais romântico, um enfoque mais social, mais regional. E, tendo em vista esses motivos, nós achamos por bem, assim, de corajosamente mudar um pouco o festival e abrir duas linhas. Mais de 600 músicas foram inscritas. E depois de muito trabalho da comissão julgadora, 14 vão estar na final e no DVD do festival, sendo sete da linha Campeira e sete da linha de Manifestação Rio-Grandense. A comissão julgadora, composta por seis nomes importantes da música do Rio Grande do Sul, também foi dividida. Três integrantes para cada linha de competição. Para a linha Campeira, os jurados são Jean Kirchoff, Rafael Teixeira Chiapeta e Carlos Madruga. Como é que você vê as duas linhas da vigília que agora acontecem com essa inovação? Tônio Gringo, felicidade enorme poder estar falando com vocês novamente. Eu acho que termos as duas linhas do festival, a cultura do Rio Grande do Sul, agradece todas as manifestações da nossa música. É uma importância enorme para todos os trabalhos poderem serem apresentados no palco da vigília. Torna a vigília um pouco mais plural, né? Então, já era um festival, já é um festival muito bom, muito forte. Um festival que já tive a felicidade de vencer duas vezes, né? Quando a linha era Campeira. E agora com essa abertura da linha de Manifestação, muitas pessoas vão conseguir se expressar na cidade com seus trabalhos. Enfim, eu acho uma coisa muito salutar, muito boa. Como você, Carlos Madruga, que é um compositor preocupado com a poesia, com a composição, como você vê os festivais, o que tem que melhorar, o que pode melhorar? Aí é que tá, né? Eu vou ser bem honesto contigo, Gringo. Eu vou ser super honesto. Eu vou fazer uma pergunta clara e objetiva, eu vou ser bem claro da maneira que eu penso. Eu acho que na nossa cultura tudo tá se renovando. Estão surgindo bons instrumentistas, acordeonistas, violonistas, baixistas, bateristas, enfim, letristas, muito bons. Eu acho que só uma coisa não tá sendo renovada, na minha opinião, né? Uma coisa particular, eu assumo o que eu tô falando, que é uma coisa particular. Pra mim, o que não tá se renovando é a música. É o compositor, o melodista. Casualmente, o que eu faço é melodia, né? Eu acho que a melodia é que, né, existem alguns plágios, assim, algumas coisas que a gente nota, entende? Eu acho que o pessoal deveria se preocupar um pouco mais em fazer a música, por mais simples que seja, por mais simples que seja, mas tirar da cabeça, tirar da sua cabeça. Não tá emendando um pedaço de uma música na outra, enfim, a gente vê isso nas triagens. Rafael, mais de 600 músicas inscritas, foi difícil pra achar, foram 14, né? Foi difícil pra achar essas 14? Olha, como da linha Campeira veio 330 músicas, basicamente, pra tirar 7, não foi tão difícil, não. Mas ficou muita música boa, ficou de fora. O amigo veio 330 músicas, tirar 7, então fica com trabalhos bons, fica de fora, com certeza. Wilson Paim, Vaini Dardi e Dante Ramon Ledesma avaliam a linha de manifestação rio-grandense. TVE nos festivais vai mostrar a 23ª edição da Vigília do Canto Gaúcho de Cachoeira do Sul em dois programas. Nesse primeiro, nós vamos conhecer a competição da linha Campeira. Vamos começar agora a conhecer algumas das músicas concorrentes. Música 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 Eu sei, pois já me contaram, pra nunca apontar o dedo, Música Mas, sem bombear em segredo, igual hoje estou me faço. Pois, no olhar que enlaço, vejo damas na minha frente, Parecendo três pingentes, no brinco negro do espaço. Música Mil amores já juraram, pras marias deste mundo. Mas, aqui no campo fundo, que a noite é mais aberta, Música O amor que a me desperta, na falta da companhia. É cuidar das três marias, uma, uma e uma e uma reta. Será que a tal da lonjura, da qual a minha e a dela. Música É que alimenta as mazetas, junto do peito doído, Pois penso assim como ouvido, que muitos têm a esperança, De pegar quem não se alcança, de chegar sem nem ter ido. Música Música Assim fico e me pergunto, qual o sobrenome deveria? Serão distintas marias, ou são trigêmeas de fato? Música Só sei que ali do alto, abrilhentam as copas grandes Música Um árvore do agrante, que veste o corpo do mato Música Curvado em cima do arreio, é que recrime o pescoço Música Tentando entender o esboço, que meus olhos detalharam E humildemente guardaram, as marias em segredo Música Pra nunca apontar o dedo, eu sei, pois já me contaram Música Será que a terra não jura, da guarda minha e a dela? Música É que alimenta as mazetas, junto do peito doído, Música Pois penso assim como ouvido, que muitos têm a esperança Música De pegar quem não se alcança, de chegar sem nem ter ido Música De pegar quem não se alcança, de chegar sem nem ter ido Música 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 Obrigado. Quem canta a voz desta terra, timbrada numa cordeona, a cílulas camberona, com sotaque verdadeiro, das que sabe o temer de uma marca gaussona. Pra quem cantou a semente, da cultura que nos reia, é que a raiz da etnia, por certo ainda sustenta, pois tradição não se inventa, muito menos se copia. Assim vai cantar meu chão, que carne é com opinião, que não se apega ao modismo. Porque a voz do mativismo, que no pago é clara e nada, rotou no peito entonada, com a força do telurismo. Rotou no peito entonada, com a força do telurismo. Eu sei meu canto de paz, pra quem fosse universal, não é que eu seja baguado, cada um tem o seu jeito, mas eu carrego no peito, um coração regional. É por isso que o meu verso, desperta pelas gargantas, Que embarceando a quem canta, trazendo um sul bem timbrado, por outras é um soldado, que por gaúcho levanta. Por outras é um soldado, que por gaúcho levanta. Na cintra cantar meu chão, que carne é com opinião, que não se apega ao modismo. Porque a voz do mativismo, que no pago é clara e nada, Brotou no peito entonada, com a força do telurismo. Brotou no peito entonada, com a força do telurismo. Nasci pra cantar meu chão, que carrega opinião, Que não se apega ao modismo. Porque a voz do nativismo, que no pago é clara e nada, Brotou no peito entonada, com a força do telurismo. Brotou no peito entonada, com a força do telurismo. Obrigado! Obrigado! Obrigado!